Adorar, e aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar Existiam três jovens que louvavam a Senhor Adoravam ao Filho de Deus, somente de um motivo Sabendo o rei convocou aqueles jovens perante a multidão Sem imagem adorarem, do fogo se livrarão Dobrem agora os seus joelhos, quando a música tocar Aquele jovem se recusarão e começaram a falar É o filho jogando o fogo ardente O maior sorrinho, o maior sorrinho, o maior sorrinho Adoravam ao Filho de Deus, o maior sorrinho Nosso Senhor que adoramos é muito mais Com certeza, Deus nos livrarão Vamos jogar com forças de Ti E a chama não vou conceitar Pode crescer, adorar, é sete vezes mais Nosso Senhor que adoramos é muito mais Com certeza, Deus nos livrarão Tentei construir uma imagem Pra todos saturar E aquele que não se prostrasse Não vou me ajudar Existiam três jovens Que louvavam a Senhor Adoravam ao Filho de Deus, somente de um contigo Sabendo o Rei convocou Aqueles jovens perante a multidão Sem imagem adorarem O fogo se livrarão Dobrem agora os seus joelhos Quando a música tocar Aqueles jovens se recusaram E começaram a falar Sobrem jogando o fogo ardente O fogo se livrarão O fogo se livrarão Pode crescer, adorar, é sete vezes mais Mas nosso Senhor que adoramos é muito mais Com certeza, Deus nos livrarão Pode nos jogar com forças de Ti O fogo se livrarão O fogo se livrarão Pode crescer, adorar, é sete vezes mais Nosso Senhor que adoramos é muito mais Com certeza, Deus nos livrarão São um com o Senhor São um com o Senhor Adorado É um Senhor E com o Senhor São um com o Senhor É o Senhor, Jesus, Senhor, adorar, meu Senhor, Deus, Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, Deus, Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, Deus, aboura, meu Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, adorar, meu Senhor, É tarde ao Senhor, só ele é sol, só Deus, a sentição, a sentição, a sentição. Amém.